Se inscreva no canal, já curte, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Entendeu? A prova disso, eu tô falando disso no show agora, não é nenhuma piada, eu tô falando que, voltando pra questão sexual, por que que tem tanta mulher que, tipo, transa com os meninos, com os humoristas, os humoristas vão lá e fazem piada, elas amam, eu quero ser piada, por favor, eu quero ver a piada. Os caras odeiam, eu faço piada, os caras, o cara não sai comigo que ele fala, eu vou virar piada. Não, mas isso aí é machismo, com certeza. Não, total, é proíso. Puro, puro e cristalino. Com certeza. Esse dia tem uma menina, ela falou, você vai fazer piada disso? Eu falei, não, linda, foi tudo bem, foi tudo incrível. Eu falo, piada é só quando é ruim. É, piada é quando é ruim, foi bonzão, falou o quê? E os caras ficam um puto de virar piada, eles não querem, eles não querem, não, porque os outros machos vão saber que ele mandou mal, entendeu? Vai virar piada sim. Vai virar sim. É só não falar pra ninguém que tu pegou a Bruno Luiz. É isso. Mas aí, os caras perdem 50% do valor da coisa. Homem é idiota, homem é idiota. É até aquela piada antiga do cara que ficou preso numa ilha com a mulher, né? Ele com a Sharon Stone, aí ficou preso, não sei o quê, e ela... E ele, porra, então só tem você aqui, não sei o quê, porra, né? Passou aí já duas semanas, vamos tá? Ela falou, não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não, três semanas, não, pelo amor de Deus. Dois meses, ela falou, ok, a gente atrasou. Quando elas atrasaram, passou o tempo no dia seguinte, aí começaram a atrasar, tá, não sei o quê, passou uns seis meses. Aí já tava até aquele negócio meio mais enjoado já, os dois. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente dá uma volta na ilha, e aí a gente se encontra e finge que são duas pessoas novas. Ela falou, beleza. Aí eles deram a volta na ilha, na hora que ele encontrou com ela, ela falou assim, meu irmão, tu não sabe o que eu tô comendo. Sharon Stone, ela falou, pô, você é um imbecil mesmo, né? É homem, cara, cabeça de onda, a gente é idiota, a gente é imbecil, cara. Tem esse gênio imbecil que tá sério que ele não morre na cabeça, gente. Ele não morre. Mas o cara fica comigo, ele não conta pra ninguém, porque ele tem medo. Mas tá certo ele, porque ele aparece porque ele quer, né? Porra, a Bruna vive falando que tem uns palcos que ficar reverenciando ela, pô. O cara vai falar... É, o reverenciando é caindo mesmo na minha cara. Foi um jeito fofinho que eu achei. Nossa, que ódio, cara. Eu vi tu falar isso em algum lugar. Tu falou, tu começa a se culpar, né? Tipo, tem alguma coisa errada. Claro, será que eu gemei relinchando é ruim? É, mas eu... What? Caralho. Não, gente, eu tô chegando numa fase da minha vida que eu tô ficando nervosa com isso. Já passou. Já não é mais engraçado. Agora eu tô irritada. O último que bronxou comigo, ele chegou. Por Deus, ele falou, eu vou te arrebentar no meio. Passei, nem esqueci. Falei, hum, e foi. Porque não foi, caralho. Meu Deus, que raiva, que raiva. Eu sou a favor de você bater o Viagra e botar no drink dos caras, assim, tipo... Mas você acha que eu não fui na farmácia? O Boa Noite de Ciderela é o inverso, entendeu? Só que você bate o Viagra e bota no... Você acha que eu não fui na farmácia tentar? O Rafa me falou, compra um tal de pra mil. Aí a gente chegou na farmácia. O produtor da cidade em cima... Eu entrei na farmácia pra comprar. Olha, olha o kit. Gilete. Pra mil. Era o kitzinho. Aí o produtor em cima de mim. Tanto que eu falei, você tá com pressa, amor? Você quer um pouquinho mais de espaço. Aí ele deu um passo pra trás. Aí eu perguntei pra mulher. Aí eu falei, tem pra mil. Aí ela me olhou com uma cara de que ele nunca, nunca comprou na vida. Aí eu percebi que teve um estranhamento. Aí quando eu cheguei no camarim, que eu encontrei o menino que brocha comigo. Aí eu falei pra ele, ah, eu pensei em comprar. Aí ele falou, não, mas esse remédio não vem de farmácia. Falei, não, mas venda onde, então? Pet Shop. Pet Shop. Mas não vem de farmácia pra mil? Eu não sabia. Mas é isso, não? Por que tu não meteu nenhum Viagra mesmo e foda-se? É isso, porra. Porque eu devia ter comprado, né? Precisa de receita? Não, lógico que não. Não, não precisa não. Porque tem que vir, não vende no Brasil. Ah, eu pensei que era pra cavalo. Não, porra. Compa porra do Viagra mesmo, não precisa de receita. Eu pego pelo Rappi em casa. Sério? Tadalafila, Tadalafila. Tadalafila é o Cialis, não é isso? É o Cialis. Como é que é o nome? Tadalafila é Cialis. É 10 horas de enroladura na tua cara. É mais forte que o Viagra? Esse é sinistro. Não, não é que ele é mais forte. É a mesma coisa, só que ele dura por mais tempo. O efeito do Viagra, ele vai de, sei lá, de 4 a 6 horas. E o Cialis é 10 horas pra cima. Será que o meu marido anotou o nome? Amiga, passa no inbox, a gente... Eu passo pra você. Tadalafila, você sabe que eu vou te ligar, né? Tadalafila, eu particularmente nunca tomei. O Tadalafila, não. Eu já tomei o Cialis, cara. O Cialis, não. O Viagra eu tomei já, mas o Tadalafila, não. Cara, o Cialis... Eu, pra ser totalmente honesto, eu tomei, tipo, depois que eu fiquei solteiro, porque... O negócio do pau caseiro, né? Porra, 10 anos trazendo essa camisinha? Pau caseiro. Fala, porra, vou trazer a camisinha. Aí, porra, meu irmão, eu tentei duas vezes e meu irmão, meu pau, eu falei, então... Ele achou que era gorro e vamos cochilar. Sim. Doisinha, cara. Não, cara. Doideira. É, aí, cara, não, eu só falei, mano, eu vou... Tinha uma menina que eu, porra, gostei dela, eu falei, pô, essa aqui, cara, vou ter que dar uma, não vou broxar a camisinha, vou dar uma moral. Falei, vamos tentar essa porra, né? Aí, catei, eu tomei. E, cara, e ele é bom, assim, o cara não fica com o pau duro 24 horas, assim, parado. Ele, tipo, ele só fica sensível ao estímulo. A toa ele fica a duro. É, se você tá de boa. Não, não, ele não fica a duro a toa. O Cialis, eu não sei. O Cialis fica. Ah, tá, é, não. Com o viagem, você fica parado aqui, tá de boa, você tá tranquilo, você toma, você me sente. Eles sabem todos. Não, o Cialis, eu lembro... Não, eu tô vendo essa aula. Eu tava no quartel, tinha um moleque que, o moleque traficava Cialis, tá ligado? Ele chegava, não, tô vendendo Cialis, não sei o que e tal. Não, mas tem que tomar só metade. Então, eu saí dos quartéis, tem tempo, já que tá acontecendo. 2004. Tem tempo. É, tem tempo. E aí, eu lembro que eu comprei dele, e aí, aí saí, fomos pro motel, tá, curtimos ali, não sei o que, daqui a pouco eu acordei. E ela tava em cima de mim, e eu, caralho, eu tô transando até dormindo, mané. Sinistro. Vou comprar. O Cialis é o Nugot também, não, mas o Viagra, se você não tiver fazendo nada, ele fica de boa, ele fica tranquilo. Na hora que beijou, que dá alguma, uma leve empolgaçãozinha, ele faz assim, vum, ele vem, ele vem vindo. Tu ficou exigente depois que tu fez terapia tântrica, não ficou? Fiquei, fiquei. Não é por isso, não. Que que é terapia tântrica, o Bruno? Não, eu fiz massagem tântrica com a menina, ela é perfeita. É o final feliz feminino. Não, não acaba com a terapia, é terapia, não é massagem. É, mas é que antes ela deve ter uma boa conversa, é que eu não continuei, né? Eu preciso, inclusive, é que eu preciso tanto fazer tantas terapias. Eu lembro do dia que você fez, amigo, você chegou no camarim e falou pra gente que foi a melhor coisa que você tinha feito na vida. Foi, foi incrível. Não, tanto que eu convenci o Cambota a fazer também, aí o Cambota foi com a mulher, foi uma grande confusão. Ixi. É, é. Eu virei assim, espalhei a palavra mesmo. Por que que é tão gostoso? Cara, a mulher me fez ter 15 orgasmos, eu parei de contar no 15, aí... Sério, é um? Só com a massagem? Não, com o vibrador. Mas é pela... A vida também... Aí agora tá mais crível, né? A vida também nessa janta também, nego. Que isso? É a mão mágica do... Não, pelo amor de Deus. A mão de fada da mulher... Não, não. Não, mas ela faz um autoconhecimento também. Faz, faz uma terapia, entendeu? Aí faz a massagem e daí taca o vibrador. Você se vê de outra forma depois da terapia. Mas como assim se conhece? O que especificamente assim? Cara, tu consegue explicar certinho? Eu não consigo explicar. Tu fez essa parada também? Eu fiz por causa da Bruna. Entendi. A minha percepção é que, entendo que a gente que é mulher, a gente tem a nossa sexualidade muito menos explorada do que vocês. Porque a gente é... Quando a gente é criança... Era feio. É feio. Leva tapa na mão. Não pode mexer. Quando você vai fazer uma coisa... Primeiro, uma terapia tântrica, que é um momento que é difícil. Eu não sei se vocês vão entender isso. Mas é difícil quando a mulher tira um momento exatamente só pra ela. É muito bizarro. O homem tira. Tipo, o homem... Ele é normal pra ele. Tá no banheiro, não no banho. Opa! Entendeu? A mulher não. Banhão, neutrox. É. E daí já é um... Nossa, neutrox. Você sabe que vocês apertaram a mão de neutrox de cada um, né? Não, mas, pô, é... Teu até uma chateação. Não, neutrox é de suja limpando, porra. Eu faço a piada do neutrox... Limpa, sujando. Limpa, sujando. Limpa, sujando. Você faz a piada do neutrox, aí eu vejo a cara das mulheres falando... Ah, é por isso que acabava rápido. Mas o bom é que neutrox é barato. Vocês não vão fazer isso com os nossos champocados, pelo amor de Deus, tá? Não, não. O neutrox não é uma escorregância maravilhosa. Escorregância inigualável. Aquilo devia ser o slogan do neutrox. Neutrox escorregância inigualável. Fica a dica aí pra vocês, do neutrox. Não, e o pentelho hidratado. Pra caralho, agora vai ter punheta, cara. Tem negócio de Afonso Padilha, né? Deve ter uma coleção de neutrox. Não, Afonso. Cada manhã esgota o neutrox. Esgota o neutrox no Brasil, cara. E o pentelho hidratadinho. Hidratadinho, hidratadinho. Vizinho, mané. Aquele cheirinho de cabeça. Nossa, passa o peito e flui, flui. O que a gente tava falando que eu não lembro, caralho? Não, o neutrox acabou. Foi culpa minha, desculpa. Desculpa. O neutrox veio e estragou a conversa. A gente tava falando que as mulheres não têm um momento só delas. Isso, exato, exato. Nossa senhora. Quer dizer, a gente vai hidratar o cabelo por algum negócio que você tava passando no pau. Me deu um desespero agora? Me deu um desespero? Não, mas a gente pegava, ele bota aqui e volta. Essa é a parte, não encosta no pau. A gente não passa feito ketchup na pizza. A gente bota na mão e... Você não tá com a roladura aqui. O senhor é que você tá engraxando o sapato, né? É, você não tá com a roladura aqui mesmo, porque é assim pra mim fazer, entendeu? Você bota aqui, ó. Meu filho tá caindo, caindo aqui. Caralho. Lil, se em alguma viagem você comprar o neutrox, sério. Eu vou ficar tão chateada com você. Eu vou mandar entregar 10 caixas de neutrox na tua casa. Será que serve pra trabalhar DJ também, neutrox? Não, porque... Então, o brinquito é uma parada exigente que a gente tem. Você vai tacar neutrox lá dentro, vai entrar lá dentro, entendeu? Aí, eita porra. Mas tudo bem. Mas também... Mas é o momento que o penteiro vai ficar top. Top. Nossa, o bigodinho de Hitler, ele dá pra fazer um bigode. Dá pra fazer um topete. Aqui, ali. Enfim. Mas eu não sei se eu fiquei mais exigente com... Eu percebi que eu podia ter mais orgasmos. Mas também, mais, pra quem não tava tendo nenhum... Hum, mudou muita coisa. Qualquer um já é mais. Hum, já é mais. Qualquer um já é mais. Você falou sobre isso. Quando você falou sobre a terapia, você falou isso. Você falou, agora eu não aceito menos que dois. Você falou um negócio assim. É, mas aqui, infelizmente, o que tá acontecendo com a minha vida? Os caras tão bruxando muito. Voltou. Eu tenho ondas. Tenho ondas, é. É... Aí, agora tá de novo essa putaria. E daí, se me der... Acho que é porque tu lançou o especial no Netflix. Daí tu ficou mais famoso. Daí o cara ficar mais nervoso. Teve um cara que me mandou essa mensagem. Agora ele tá bruxando o bomba inteiro. É mesmo? Eu postei a mensagem do Zé Ruela. Eu fiquei com ele. Aí, no dia seguinte... Dei uns beijinhos só. No dia seguinte, ele me mandou a mensagem. Pô, agora que eu vi aqui no Instagram, você tem especial no Netflix. Vai ser difícil ter uma ereção. Por Deus, postei esse print. Olha isso que tá me acontecendo, gente. Ao invés de ele ficar feliz com uma mulher que, pô... Tem um trabalho que deu certo, sabe? Rica. Gostosa de cara. Cara, eu... Eu seria muito ao contrário, entendeu? Eu ia ficar com tesão do caralho. Eu ia pegar a pessoa e ligar o Netflix e falar assim... Olha que meu irmão foi do caralho aquele dia. Comi, é. Comi, pô. Aquele dia foi do caralho. O cara abre a Netflix e fala... Ah, eu não vou conseguir endurecer a minha rolinha. Ah, vai se fuder. Tô com uma raiva. Eu tô revoltada. Dá um neutrox. Tô revoltada, cara. É, não. É um neutrox. Esse cara aí... Esse cara brocha com neutrox ainda. Pô, com certeza. O cara brocha na punheta. Brocha na punheta. Caralho. Mas isso é desesperador. Porque, ó... Homens, por favor. Tá na hora de vocês assumirem. Pare de esconder que vocês estão brochando. A gente sabe que você tá brochando. Por mais que eu não esteja mantendo contato visual com o teu pau. Tô mantendo contato visual com o teu olho. E o teu olho tá sem brilho. A gente sabe. A gente sabe. Não adianta fingir. Entendeu? Porque, às vezes, o cara fica escondendo a rolinha mole. Entendeu? Não, às vezes... É, eu sei. Me acontece muito. Tem os caras que tentam o truque também, né? De dar uma apertada na base pra ele dar uma... Fazer uma cara de mal aqui assim, ó. Ô, Nil. A última vez... Não, não. Tu dá uma apertada na base aqui, tu bota e ele entra a monga assim. Pra ver se ele acorda no meio do caminho, né? O cara jura que a mulher não tá percebendo o que tá acontecendo. É, a gente... A gente... Eu tenho certeza que a Evelyn não esperava isso. Não, não. Lembra aquele último que eu te contei? Que brochou comigo? O cara era horrorizado. Cara, gente. O desespero. O cara afofando a rola. Não era punheta. Ele tava afofando a rola. Fazia super legal. É o bolinho. Você tava batendo o bolinho aqui. Que raiva. Eu vou fazer isso. Vai lá, vai lá. Que ódio da minha vida aí, chupando mal, porque tá afofando a rola. Não faz nada direito, chupunheta. Nossa, que raiva. É, não sabe fazer duas coisas. Não sabe fazer duas coisas. Chupunheta é uma coisa que o cara não sabe fazer. Não sabe. Chupunheta? É, o cara fala assim, deixa eu tentar resolver a relação do meu pau aqui. Enquanto isso, eu faço um agrado pra ela. O cara tá ali no meio do negócio e fica aqui na rola. Só que o cara não... Não coordena as duas partes e aí não sabe fazer. Amador, né? Amador, no caso. Se você for fazer essas perguntas pra mim, aí vem os comentários no podcast. Eu não só falo a putaria. Vocês que puxaram. Se você quer criar um canal de YouTube sem aparecer como este, ter sucesso e melhor, receber em dólar, descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube com treinamento YouTube sem aparecer do Peter Joda. Mas é clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e aproveite, pois o treinamento está em promoção, custando apenas 12 vezes de R$29,00.